Gosto de passear na passo a passo que é bonito ver a mãe olhando o kit, com uma barrigona linda. E aí, tá gostando da loja? Eu tô. E esse bebê é o quê? É uma menina. Ai, que linda, que barriga bonita. Parabéns, tudo de bom pra sua filha. Ela é inteligente, você tá vendo? Vai comprar um chovalinho, vai poder comprar tantas coisas que na passo a passo a gente acaba podendo comprar mais, porque é tão barato, não é? Com certeza. E eles facilitam o pagamento, como é que é? Acima de 100 reais nós dividimos em 4 vezes, no chequinho, nos cartões. Visa ou credit card e é sem juros. Olha que bom, eles pensam em você, a loja tem ar-condicionado, você tem estacionamento com desconto, se você quiser vir de trem, tem peruas, tem a estação de trem luz, a estação de metrô, tirar dentes, tá? E o legal é o seguinte, eles abrem até no feriado e abrem cedinho, às 8 horas da manhã de segunda a sábado, tem muita variedade, tem a linha prematura, até 6 anos, tem todas as roupinhas, enxoval completo, decoração, tem até a lingerie pra grávida ficar confortável. Conjuntinho de bora e mais calça, quanto? Tá saindo a 4 e 9. O macacãozinho em malha, olha, esse é um punho que vira pezinho. Tá saindo a 5 e 90. O de moletinho é o mesmo preço, 5 e 90. O de plush gostoso, 7 e 90. Tem aqui conjuntos, gente bárbaro, já pra você que vai viajar ou você que tá fazendo enxoval antecipado de inverno. Tem roupinhas elaboradas pra maternidade, pra uma festinha, macacãozinho, inclusive de moletom até o número 3. Tem a linha jeans super transadinha, calça, cargo, jardineirinha, muitas peças fofas. E a saída de maternidade? É só vir pra cá, de segunda a sábado. Das 8 às 17, aqui na General Flores, 164 no Bom Retiro. E o telefone é o 2206175. Lembrando que no feriado nós vamos estar abertos. Então vem correndo pra passo a passo, a loja é demais.